É, não mais que eu tente pensar no que está acontecendo Eu não consigo decifrar os meus sentimentos Talvez eu só esteja me escondendo do que eu devo fazer Eu não sei quando eu perdi o rumo Pensamentos invadem minha mente enquanto eu menos espero Como eu vou salvar alguém se eu nem consigo me salvar direito? Talvez se foi isso que eu me tornei um só com essa máquina